Eita, eita danadinha, e aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso E o WM lança no ar, rica pra todas as meninas Aça que é braba de verdade, vem na coreografia Vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragem Quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Quando eu mandar vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Agora é tudo com o DJ, vamo dar uma aceleradinha E aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso E o WM lança no ar, rica pra todas as meninas Aça que é braba de verdade, vem na coreografia Vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragem Vezinha vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragem Quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Quando eu mandar vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra cima Agora é tudo com o DJ, vamo dar uma aceleradinha E aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso Recuse imitações Recuse imitações E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?